O Roblox simplesmente, mano, começou a banir todo mundo, cara. E também teremos novos itens grátis no novo evento que tá chegando no Roblox. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que você é de boi, você tá falando de destroy, mano? E galera, no vídeo de hoje aqui, simplesmente eu quero falar com todos vocês que sim, o Roblox tá fazendo mais uma ban wave, cara. Teremos novos itens grátis, velho. E uma nova atualização chegou pro Roblox de celular, velho. Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar. Cliquem nele aí que vai tá me ajudando demais, beleza? Pra você que tá meio perdido ou então se perguntando, destroy, como assim nova ban wave? O que que é ban wave? Pra você que não sabe o que que é ban wave, é quando o Roblox faz uma onda de banimento. Sim, literalmente a tradução é essa, cara. E o que que acontece? Se você por um acaso usa o exploit, ou sei lá, o Roblox detectou alguma coisa no seu Roblox ali de duvidoso, você vai ser banido. Teve gente que usa Blockstrap que foi banido, mas eu não sei o porquê, porque eu até hoje não tomei ban. Muita gente que eu conheço que usa Blockstrap também nunca tomou ban, mas tem gente que fala, né? E olha só o que que o Ronilus acaba falando. Roblox está atualmente fazendo outra onda de banimento massiva para exploiters. Isso inclui os exploits como Celery, Synapse Z, Wave e Solara, tá? Então se você usa algum desses daí, toma cuidado. Tanto é que aqui no servidor do Synapse, se eu não me engano, eles falam o seguinte, tem uma nova ban wave aí pegando os exploits de Windows. Provavelmente não é uma boa ideia se você usar isso daí agora, né? Então, enfim, né? A galera avisando ali que vai ter a ban wave aí, tá? Mistrói do céu, mano. Se eu tomar esse ban aí e eu perco minha conta, o que que acontece? Cara, esses ban aí que acontece, tá, galera? Eu, pelo menos, né, que eu me lembre, a cont deleted é muito difícil de dar. Mas, pelo menos, você vai ficar uns três dias, mais ou menos, sem jogar Roblox, tá? O maior ban que eu acho que eu já vi por usar exploits, se eu não me engano, foi realmente de três dias. O melhor de todos, né, foi, é óbvio, né, conta deletada. Por isso que eu falo, galera, não usem. Não usem esse tipo de coisa, tá? Porque, de repente, se o Roblox vai lá, pega, já era pra você, entendeu, mano? É bizarro, tá? Por mais que ele falou que só acontece no Windows, velho, não utilize no mobile também, tá, mano? Uma hora ou outra o Roblox vai acabar pegando, vai vendo aí e, do nada, na hora que você vê, sua conta vai ser banida. E o pior acontece quando você é banido por IP, tá? Então, tem que tomar muito, mas muito cuidado. Então, não recomendo ninguém utilizar esse tipo de coisa. Ah, mas, Bistaroy, eu uso o Blockstrap e no Blockstrap eu coloco, você é maluco, não faz isso, velho, é sério. Não faça isso, mano. Então, na hora que o Roblox pegar, cara, você não vai ter pra onde correr, tá? Então, não utiliza esse tipo de coisa, joga normal, é de boa, é sossegado, tá, mano? Ah, mas eu uso pra pegar o GC de graça pra depois revender e ganhar Robux, mano. Cara, vai na fé, então, mano. Depois não reclama ou vem me reclamar aqui falando que sua conta foi banida, beleza? Bom, galera, o Roblox simplesmente parece ter feito uma nova atualização no aplicativo mobile. Sim, exatamente, velho. Muita gente aí, eu sei aqui no canal, mano, que sim, é mobile, tá, velho? E muita gente, velho, vai ficar feliz, né? Com uma nova atualização lá. Olha só que doideira. Roblox adicionou um novo botão ao chat no aplicativo que está disponível no Roblox Mobile. Este botão permite que usuários criem e explorem grupos, né? E olha só que legal, mano. Tá aqui, né? Basicamente, temos o chat aqui. Aqui é a conta alt dele, provavelmente é a conta dele. E tá lá o botão. Grupos, é, grupos, né? Enfim. Crie ou explore grupos, né? Cara, aí você deve estar falando o seguinte, Mroy, mas pera. Isso daí é aqueles grupos do Roblox? Porque se a gente vem aqui, ó. Toma aqui no meu Roblox. A gente vem aqui e escreve, por exemplo, oi. Vem aqui, ó. Tá lá, grupos. É isso aqui, Mroy? Que eles estão basicamente aparecendo lá, cara? Mano, pelo que eu sei, galera, não é esse tipo de grupo. É bem mais diferente que isso aqui. Parece ser, literalmente, grupos de conversa, cara. Eu tô falando, mano. O Roblox tá virando um WhatsApp e ninguém tá botando fé, cara. Mano, que bizarrice é essa, velho? Literalmente, imagina só. Os caras criaram um grupo lá pra amigos, abriram ele pra público. De repente, aparece o Jorginho Place lá, mandando um oi no grupo, né? Bom, eu acredito fortemente que seja grupo de chat, tá, galera? Não seja esses grupos aí de, ah, que a galera cria o GC e vende. Ou então, grupo que a galera cria aí pra criar jogo. Não, galera. É grupo realmente de conversa, cara. Bem bizarro, né, mano? Bem bizarro saber que o Roblox tá fazendo isso daí, né, velho? Mas é interessante. É bom que assim você também consegue criar novas amizades aí e jogar com mais galera, né? Por exemplo, vocês estão lá no grupo. Aí, galera, ó. Vamos jogar um jogo? Vamos. Aí, cria o grupo. Todo mundo que estiver no grupo entra dentro desse tal jogo. Aí todo mundo cai no mesmo servidor. É legal. É legal. Antigamente existia o modo party. Mano, funcionava muito bem. E agora, talvez, eles querem voltar com isso daí. Só que de uma forma meio diferente e que possa entrar mais pessoas. Cara, isso daí, mano, se não fosse, tipo assim, se realmente for público, velho, isso daí ajuda demais a galera que faz live. Mano, isso aí é uma boa e duma ideia, Roblox. Parabéns se você realmente estiver fazendo tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, tá? Galera, agora eu quero falar com vocês. Lembra que eu falei que talvez teriam novos itens grátis, cara? Mano, tem muita conta de muita empresa entrando. Como eu já mostrei pra vocês, entrou recentemente a do Google, cara. E agora parece que já temos o livro de recordes, mano. Exatamente. Sabe o Guinness Book, eu acho, se eu não me engano, cara? Sim, parece que ele entrou dentro do Roblox também. E em breve, provavelmente, teremos um novo evento dele aí. Olha só o que o Roniz acaba falando. O oficial Guinness World Records finalmente criou uma conta no Roblox chamada Guinness World Records. A vá, que também é verificada, cara. E tá lá, a gente pode ver a conta aqui, mas é óbvio que a gente vai vir aqui no meu Roblox aqui. Vamos pesquisar ele e tá lá o perfilzinho dele aqui, mano. Ele já tem 450 seguidores, tá? Já tem o verificado, tá, mano? Pra vocês verem que é oficial. Ele não está em nenhum grupo, não tem nenhuma badge. Os favoritos dele também não tem, não tem amigo, não tem nada, cara. A única coisa que ele tem aqui, mano, é um nome que é GWR, Render Line Temporário. Enfim, e Join Date, dois meses atrás, cara. Mano, mais uma empresa vindo aí pro Roblox. Provavelmente, galera, vai ser a mesma coisa que Netflix. Olha só, pesquisando Netflix, a gente consegue ver aqui. E sim, eles fazem evento aqui no Roblox. Mesma coisa que a Adidas também, cara, eles também fazem itens aqui pro Roblox, também fazem evento aqui dentro do Roblox, tá, mano? Nike, mesma coisa, tá, galera? Então, assim por diante, tá, velho? Basicamente aí, sempre tá tendo evento aí dessas empresas aí, cara. Acho que até o Spotify tá no meio, mano, ou não? Sim, até o Spotify também está no meio, cara. É bem, mas bem bizarro, mas sim, também tem o Spotify. E bem possivelmente que mais empresa vai tá chegando, já que até a Google veio aqui pro Roblox. Então, mano, eu acredito fortemente que sim, cada vez mais e mais empresas vai aparecer no Roblox. Isso é ótimo pra principalmente a galera que gosta daquele item grátis, mano, que vai lá e pega. Tomara que eles façam um item bem bacana, né? Não seja só um livro, aquele livro do Guinness Book lá, por exemplo, nas costas, né? Tomara que seja um negócio bem, mas bem mais legal, né? Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza, cara? Mais um vídeo que eu tô falando pra vocês tomarem cuidado pra não ser banido, tá, velho? Pelo amor de Deus, não fico usando o hack aí, mano. Meu Deus do céu, tá? E bom, sobre, né, basicamente aquele grupos ali, a gente tem que testar, né, pra ver. Comenta aí embaixo se você já tem esse dele liberado, o que é aquilo ali, mano. Comenta aí, que eu quero realmente saber, tá? E sobre o item grátis, calma, ainda não foi criado nenhum evento, nem nada do tipo. Só criar a conta. Então é questão de tempo de já já ter um evento aí com itens grátis do Guinness Book, né? E também da Google, né? Olha só que doideira, mano. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!